oi meus amores do meu canal vou e o desafio vai ser eu usar fazer uma bela de uma maquiagem usando essas cores de nenhum então vamos lá já preparei a pele já fez a pele você na pele foi o prime a base corretivo e o pó ela está assim tá maravilhoso e no meus olhos para pegar a alimentação das cores eu vou passar isso aqui na minha paletinha que eu sou pra ser eu vou passar esse momento aí a gente vem aqui ó com o dedo mesmo faço aqui ó ó que maravilha vem aqui ó deixa bem brancão assim para pegar ó que maravilha tá vendo branquinho branquinho lindo maravilhoso deixa eu já abrir os pozinhos aqui gente gente olha só a cor olha a cor disso a alimentação dos dias para não fazer cagada né ó ó o chão e aí o chão e aí o chão e aí o chão e aí vamos lá eu vou começar com o amarelo Esse é amarelo, gente Tá parecendo que tá verde, mas não é verde É amarelo Eu vou passar no cantinho Pega um pouquinho E entra aqui assim, ó Bem no canchinho, ó Bem no canchinho Bem pouquinho, né, gente Porque ainda vai vir as outras cores Tá vendo, bem no canchinho Não tem problema se cair aqui Porque se cair aqui, a gente faz assim, ó Com um pincelzinho, ó Com esse pincelzinho aqui, ó Vocês podem ver O amarelo já foi Deixa eu já passar no outro, né No outro também, né Que aí já fazemos bem Maravilha Ó, vem aqui Faça só um pouquinho, ó Bem no canchinho Acho que eu usei mais Eu usei demais No outro foi pouco Mas não tem problema Mas vem aqui de novo, ó Tá vendo? Uhul Cair não tem problema, gente Depende a usar a ruma Aí eu venho aqui E dou uma Coisadinha assim Pra limpar o pincel, né Aí Eu acho que eu vou passar Amarelo Aí eu vou vir com Laranja Não, acho que o laranja, gente Acho que é melhor Deixar por último, né O laranja Eu acho que eu vou Amarelo E verde Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Esse já deu pra ver Que é verde Aí a gente vem Aqui, ó Vai fazendo assim, ó Tá vendo, ó Gente, isso aqui é muito forte Muito forte, ó Aí faz a cagada E depois tem que limpar embaixo, né Não é loucura Agora pegar no outro E Fazer no outro, ó Olha Tá vendo? Amarelo E verde Como vocês podem ver Aí a gente faz um pouquinho de verde Aqui também, ó Peraí Ó Dá uma jogadinha de verde aqui também Ó Na linha D'água Do olho Aí vamos limpar o pincelzinho de novo Verde, já foi Agora, gente Vamos com laranja Ó Laranja Ai, gente Quero mostrar pra vocês Olha o que eu fiz Eu fiz uma sombra também Laranja Só que essa sombra aqui, ó Que eu fiz Tá vendo? Ela já é um pouquinho brilhosa Que não dá pra ver direitinho Mas, ó Ela já tem um brilho, sabe? Ó Passar aqui pra vocês Vê, ó Peraí Não é tão forte, ó Não sei se vai dar Tá vendo? Tá vendo? Aqui, ó Bem aqui, ó Que passei, ó Ó Não é tão forte Não é tão forte Essa daqui Eu que fiz Misturando As cores Aí vai indo Vai saindo Vamos lá Laranjinha, né? Bora com laranjinha Eita Eita Que focaio aqui Aí vamos vir aqui, ó Sente Sente Que loucura Isso aqui Aqui tem que tomar um máximo de cuidado Porque ele dá uma manchada Que eu vou te contar, viu? Ó Ó, tá vendo? Ó Viu? Vamos lá pro outro lado Gente, não fica com medo Ah, mas caiu aqui Rebaixou Não Depois eu vou ensinar pra vocês Como tirar Ele Ó E vamos aqui, ó Ó Tá vendo? Ó Perfeito O laranja já se foi Agora eu vou vim, gente Com o azul O azul E a gente vai ver aqui Um Fazer aqui, ó Vamos com o azulzinho Eu acho que o rosa Vou deixar pra dar uma esfumadinha aqui por cima, gente Aí eu fecho aqui, ó Ó Vamos fechar O cantinho do olho Com o azul Que é a minha cor preferida A gente fecha o cantinho Ó Vamos fechar o cantinho Com o azul Sente, mas tá caindo uma chuva Que tá Tá que tá Acabei de dizer, até ouviu o bairro da chuva aí no vídeo Ó Ó Que mara Estão vendo, gente? Aí aqui, ó Ó A gente contorna aqui um pouquinho, assim, ó De azul Que ainda tem que contornar Aqui, ó Olha que maravilha, gente Agora vamos vim com o último, que é o rosa O rosa, ó O rosa O que eu falei pra vocês Que vou fazer Vou fazer uma esfumada Esfumada aqui, ó Ó Ó Tá vendo? Bem no canto lá em cima, ó Ó Que maravilha, gente Olha, gente Isso Que mara Top E a gente vem aqui, ó Bem no Assim, ó Bem com cuidadinho Vem com cuidado Ó Ó Vai vindo aqui, ó Tá vendo? Aí relaxa, gente Que não vai ficar desse jeito, não Viu? Só relaxar Vai ficar assim, ó Aí Fechei todas as coisas Aí A gente vai vindo Com o componente mesmo, ó E, ó Você vai consertando, ó Ó Ó Aí vai tirando os daqui de baixo, tá vendo? Ó Aí vai consertando, tá vendo? Ó A diferença, gente Olha isso Que lindo Mas também Olha isso aqui Açudo aí, né? E, ó A gente vai vindo, ó Consertando, ó Tá vendo? Ó Olha que maravilha, gente Ó Como eu já sujei esse aqui Eu vou pegar um outro Com o componente limpinho Topíssimo Pra ó Olha, gente Que lindo É uma loucura Olha Olha A gente dá uma limpadinha Básica, ó Aqui nos cantinhos, ó Olha E assim, ó É que meu olho é pequeno, gente Não dá nem pra ver direito Aí O que que a gente faz? A gente vai pegar Um lápis Onde tem isso aqui, ó Esfumador A gente vai Ó Dando aquela esfumada Top Chique No último, ó Ó Ó Olha isso, gente Esfumada Básica Top Viu? Como ficou legal Aí a gente vai pegar Um rímel Né? Eu vou pegar meu rímel Tem um toque Que eu gosto bastante Esse aqui O rímel A gente vai fazer o quê? Vamos Passar aqui, ó Porque não dá nem pra ver meus cílios, né? Vai passando um rímel Já dá aquele destaque Topíssimo Louco Ó A gente dá mais uma olhadinha Básica, né? Nele Deixa eu ver Vamos passar novamente Gente Show de bola, gente Aí o que que a gente vai fazer? Vamos pegar Delineador Pra quê? Esse aqui é aquele dois em um Que vai fazer o gatinho Vamos passar aqui embaixo, meu bem Ó Uh Chorei Nossa Gente, olha a diferença Que dá Como eu soubia doida Vou fazer até no cantinho aqui, ó Ó Aí deu aquela borradinha A gente faz A gente faz Não tem problema Essa borradinha que deu Vou falar pra vocês Vou falar pra vocês Vou falar pra vocês O que eu vou fazer Ó O que eu vou fazer Pra falar Isso aqui, ó O que eu tenho Outro lápis que tem isso Aí eu vou pegar, ó Ó Vamos esfumar Tá vendo, ó Ó Olha, gente Esse aqui que eu fiz Pro outro Olha que diferença, gente Que dá Aí vamos lá No outro Vou pegar O delineador Passa aqui, ó Tá vendo? Vamos esfumar, ó Que é onde a gente vai esfumar Vamos esfumar, ó Ó Ó Vai fazendo isso aqui, ó Ó Vocês estão vendo? Olha que lindo, gente Aí o que que eu vou fazer Eu vou passar Esse lápis aqui, ó No cano da minha boca Tá vendo? Dessa cor aqui E a gente vamos Contornar Ó Quase não dá pra ver Tá vendo? Quase não dá pra ver, gente Aí Eu vou passar Como eu já fiz um olho assim Eu vou passar um nude Um nude, ó Uma cor nude, tá vendo? Ó Ó E a gente vem Que o olho já tá chamando atenção demais, né? Então a gente não pode botar na boca Aí vai dar uma melhoradinha Uma corzinha básica, né? O que a gente vai fazer Eu vou pegar O iluminador O iluminador, ó Ele é assim Vou pegar O pincel Dá aquela batidinha Suave Passar aqui, ó No cantinho Aqui, ó Ó Ó Gente Aí eu pego assim Com a mão mesmo, ó E pronto, gente Olha que maquiagem fácil Rápido de fazer E básico É isso É só soltar O cabelo Olha Pronto Podemos sair Olha isso Gostaram? Se vocês gostaram Deixe o like aí Se ficar com alguma dúvida Ou Pra me ajudar A melhorar Essa maquiagem Deixa aí nos comentários Não esquece De se inscrever no canal, gente E aperte o sininho Pra receber todas as notificações aqui Assim que eu posto um vídeo Beijinho Tchau 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 Tchau.